Já refugie a glória eterna de Jesus, o rei dos reis Pegue os reinos deste mundo, seguirão as suas leis Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez Vencendo o bem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o bem Jesus O clarim que chama os crentes, a batalha já surrou Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou O inimigo em retirada, seu furor batendeu Vencendo o bem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o bem Jesus E por fim entronizado as nações a te julgar Todos grandes e pequenos o juizão de encarar E os remidos triunfantes em fulgorão de cantar Vencido tem Jesus Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencido tem Jesus Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencido tem Jesus